Para tudo! E forte! Fica em pé! Fica em pé! Para aí! Para tudo! Para tudo! Para tudo! Gente, que medo! Que Deus, cala a boca! Ei, ei, ei! O Divino vai falar! O Divino vai falar, vai! 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 Deus, nosso amor! E o que mais? Nosos casamentos futuramente! Eeeeeee! O casamento! Você se achou a palavra? É! Dez anos! Está esperando! O que? Você tem que fazer pergunta! Você quer que ela... Ela já tem dó! Beija! 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 Beija!